Duas da manhã E no celular dela o meu contato é Paulo Foi o apelido que ela me arrumou O meu nome é outro, mas se ela gosta Não vou reclamar pra ela, Paulo, eu sou Vem comigo! Eu sou seu Paulo, amigo Vem desabafar comigo O que todo mundo não dá conta de fazer O seu Paulo, amigo, sabe resolver Eu sou seu Paulo, amigo Vem desabafar comigo O que todo mundo não dá conta de fazer O seu Paulo, amigo, sabe resolver E no celular dela o meu contato é Paulo Foi o apelido que ela me arrumou O meu nome é outro, mas se ela gosta Não vou reclamar pra ela, Paulo, eu sou Vem! Eu sou seu Paulo, amigo Vem desabafar comigo O que todo mundo não dá conta de fazer O seu Paulo, amigo, sabe resolver Aqui, aqui, ó! Eu sou seu Paulo, amigo Eu sou seu Paulo, amigo Vem desabafar comigo O que todo mundo não dá conta de fazer O seu Paulo, amigo, sabe resolver O que todo mundo não dá conta de fazer O seu Paulo, amigo, sabe resolver Meu Deus do céu! O seu Paulo, amigo, sabe resolver